Servidores públicos protestam por melhores salários. Amanhã eu quero trazer essa matéria aqui. Eles se reunirem em frente ao Palácio Iguaçu, realizaram uma virgília na noite de ontem, reivindicando um reajuste de 13,5% em cota única. Na tarde de hoje, a Assembleia Legislativa vota o projeto de lei que reajusta o salário dos servidores estaduais em 6,49%, isso em duas parcelas. Tomara que dê tudo certo, viu?